Oi, Top 10, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10 e não deixe sua peteca cair, segura essa peteca aí, como é que ela tá, hein? Vamos lá! Bom, vamos lá, né gente? Não sei nem por onde começar, vamos começar pelo começo. Ai, quando dá branco na palavra que você vai falar. A nossa dica de hoje é sobre a falta de interpretação na figura metronômica. Meu Deus do céu, que título é esse? Não sei o que vai dar isso. Tá confuso? Tá confusa? Diretor, solta a vinheta aí pra gente. Isso aí, isso aí, vamos que vamos. Já deu aquele like? Já começa dando like no vídeo porque deu trabalho, vou falar pra você. Bom, gente, esse assunto é muito importante. Embora eu já tenha um vídeo aqui no meu canal, dois vídeos falando sobre o metrônomo, eu precisei fazer um terceiro vídeo, né? Isso tudo por conta de... Nós precisamos entender três coisas quando a gente usa o metrônomo. Primeiro, unidade de tempo é uma coisa. Figura metronômica é outra, completamente diferente. E a configuração do metrônomo também entra nessa questão, tá? Eu tenho percebido muitos erros aqui na escola da organista, eu percebo muitos erros durante os cursos, em alguns pontos. E aquilo que gera muita, muita, muita dificuldade, que eu vejo que realmente as pessoas estão com dificuldade de entender, eu aproveito, faço um vídeo aqui pro canal e compartilho com vocês. A dúvida de um pode ser a dúvida de outros também. Um exemplo. E no 419, hino de Santa Ceia, né? Nós já sabemos que o andamento pros hinos de Santa Ceia é um andamento mais tranquilo, né? É uma coisa mais melodiosa, uma coisa mais chorosa. Aí tem a interpretação da letra do hino e aquele sentimento, né? Enfim. Mas tem um porém. A unidade de tempo desse hino é um dois por dois, o compasso, né? É um binário simples. É uma mínima. Só que a figura metronômica desse hino é uma semínima. Gente, isso dá um rolo. Um rolo tão grande. E isso, todas as vezes, né? Em todas as turmas do curso de aperfeiçoamento do H5, que as alunas vão me passar esse hino, sempre tem alguém que fala, professora, tá muito estranho esse hino, sabe por quê? Não tá dando certo. O seu andamento tá lento e o meu andamento tá mais rápido. Só que eu não sei explicar o que acontece, porque na igreja a gente não toca rápido assim, mas o meu andamento não tá batendo com o seu. Isso porque tem a aula, eu explico na aula e tudo mais, e a pessoa às vezes tá ali meio que boiando, né? Deu uma viajada, o mundo fantástico, o mundo de Bob. Quem lembra desse desenho, né? Eu lembro. Assistia muito. E aí volta pro planeta Terra, né? O planeta Terra é o chimão. O planeta Terra é o chimão. Não! Lucas Silva e Silva, também quem que lembra desse programa, eu assistia quando eu era criança. Então. E aí volta e fala, não entendi nada, né? Viajou ali em determinado momento e aí dá aquela coisa, né? Nos hinos de Santa Ceia, querendo ou não, entre aspas, né? A gente até releva, porque é um hino que quase não canta, quase não toca. Você vai começar, vamos ser bem sinceros, tem organista que vai estudar em Santa Ceia quando estiver próximo da Santa Ceia. Aí você deixa pra estudar eles. Aí você pega e fala, nossa gente! Aí você não lembra mais. Você não treinava, né? Não é uma coisa constante. Mas tudo bem, como nós já conhecemos os hinos, você percebe que tem alguma coisa de diferente. Pois bem, o mesmo acontece na hora de fazer o solfejo e a linguagem rítmica desse hino no MTS. E a mesma coisa tem acontecido, aconteceu muito essa semana, no curso dos Novos Métodos, no segundo volume, no estudo número 5. Por quê? A unidade também é um binário, é um binário simples, só que a unidade de tempo é uma semínima, é um 2 por 4. E a figura metronômica é uma colcheia. E ainda tem um recadinho lá no livro, ainda falando, atenção à figura metronômica. Pois bem, adivinha só o que aconteceu? Sim, entrou em parafuso aí a cabeça das alunas, pra você ter ideia, de 430 alunas no meu curso dos Novos Métodos, 100 tiveram dúvidas quanto ao andamento. E aí o que elas queriam fazer? Tocar rápido a lição, o exercício, o estudo, igual acontece no ano 419. Por quê? Não prestou atenção na figura metronômica. Por mais que eu já havia explicado na aula, mostrado a questão da figura metronômica, também frisei. Nessa aula eu quis colocar também, cuidado ao andamento, incorreto, e coloquei correto. Também tem os áudios, o QR Code lá pra gente ouvir, os áudios que ficam no canal oficial da CCB. Enfim, mas gerou dúvida. Eu falei, não, é muita dúvida pra um estudo. Então eu falei, vou fazer um aula bônus aqui, explicando pra elas, referente ao uso do metrônomo e tudo mais, e aí resolvi compartilhar com vocês. Porque a dúvida de algumas pode ser a dúvida de outras pessoas também. Só que tem pessoas que têm vergonha de perguntar, né? Então eu venho compartilhar com vocês. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. No metrônomo, a figura que representa um tempo completo de pulsação é a semínima por conta da batida dela. No metrônomo, a figura da colcheia, ela tá representando meio tempo, porque ela está subdividindo o tempo completo. Tanto que ela parece agrupada em duas colcheias no metrônomo. Aparece agrupadinha em dois. Presta atenção. No metrônomo, a figura da semicolcheia está representando um quarto de tempo, porque ela está bis subdividindo o tempo completo. Tanto que ela parece agrupada em quatro semicolcheias no metrônomo. Ressaltando que eu não estou me referindo à unidade de tempo. Não! Mas sim falando de tempo rítmico. Tanto que eu não citei nenhuma fórmula de compasso até agora. Apenas dei um valor simbólico a cada uma dessas figuras. No estudo número 5 do segundo volume dos Novos Métodos, a figura metronômica é a colcheia, que está representando um tempo completo de batidas pulsação no metrônomo. Não estou me referindo à unidade de tempo, e sim à pulsação batida, ok? Logo, se eu tenho a colcheia como base, teremos quatro batidas dentro de cada compasso. E aí precisamos encaixar duas semicolcheias em cada batida. Vamos conferir isso? Vamos lá! Olha aqui! Olha só o que diz aqui no estudo. Observe que a indicação metronômica se refere à figura da subdivisão. Ok? Ok, tá? Então vamos lá! Vou riscar aqui para você ver. Duas semicolcheias, duas semicolcheias, duas semicolcheias, duas semicolcheias. Aqui também. Aqui. E aqui. Agora eu vou mudar de cor, tá? Para você entender. Esses tracinhos que eu estou fazendo aqui de azul, eu vou chamar de... pulsação. Então, esses risquinhos lindos e maravilhosos que eu acabei de fazer aqui de azul, é a minha pulsação. metrônomo. Ok? Agora eu vou ligar o metrônomo na velocidade mínima da lição, que é 88. Um e, dois e. Um e, dois e. Olha aqui. Ó. Um e, dois e. Um e, dois e. E agora vamos fazer, tentar fazer um solfejo para encaixar dentro do metrônomo. Um e, dois e. Um sol, do, ré, mi, do, mi, lá, sol. Um sol, ré, mi, fá, ré, fá, lá, sol. Dois e. Tá? Se eu fosse falar a linguagem rítmica. Um e, dois e. Um, patipi, tá, patipi, tá. Dois e. Um, patipi, tá, patipi, tá. Pausa. Um, patipi, tá, patipi, tá. Pausa. E assim sucessivamente. Ok? Certo? Entendendo isso, vamos lá. Eu vou tocar para você das duas maneiras. Vou começar com o hino 419, tocando da maneira incorreta, depois correta. Depois farei o mesmo com o estudo número 5 do segundo volume dos novos métodos. Um, patopi, tá, pato, patipi, tá. E aí Amém. 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 Muito bem. Olha capricha, chuva de like, porque esse vídeo deu muito trabalho. Eu fiquei uma hora só ali tentando pensar numa maneira bem direta e reta, simples e objetiva de fazer com que elas entendessem essa questão do metrônomo e do andamento do hino e da lição. Então assim, deu muito trabalho esse vídeo. Vai lá, na edição também, na hora de editar o vídeo, dá muito trabalho, então capricha no like, chuva de like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você sabe que também tem dificuldade nesse assunto e se atenta, se você errava antes nessa questão, não erre mais. E por favor, escreve aqui nos comentários, já aconteceu isso com você no hino 419? Você também tocava sim nesse andamento rápido, porque você não tinha observado a figura metronômica e a unidade de tempo, entrou em parafuso e os novos métodos. Você tem estudado? Qual volume você está estudando? E se você já passou por esse estudo número 5, me conta aqui sua experiência. Fica com Deus. Beijo grande. Não deixe a sua pateca cair. E até o próximo Organistas Top 10.